Júcio, qual a importância de se realizar pela primeira vez no Brasil o Red Hat Forum? Esse evento é um evento importante para a Red Hat como um todo, que é um evento global que já se realiza em alguns países e é a primeira vez que nós fazemos isso no Brasil. É um arco para nós, é importantíssimo, nós pretendemos fazer isso frequentemente, se possível todos os anos, mas entendemos que isso para a comunidade local vai ser interessantíssimo poder contar com a Red Hat e trazendo inovação frequente para o Brasil e comunicando ao usuário, ao beneficiário de tecnologia da informação, àqueles que são interessados, algo que vem do coração da inovação da comunidade global de desenvolvedores. Eu diria que isso é algo extremamente importante para a nossa comunidade local e para todas as empresas interessadas no ramo. Qual é o público-alvo do evento? Nós estamos endereçando principalmente as pessoas que estão relacionadas diretamente com tecnologia da informação. Os CIOs, os gerentes de informação, os gerentes de infraestrutura, alguns usuários mais experientes e o grupo de desenvolvedores que procura sempre acrescentar inovação aos seus produtos. Quais serão os temas principais? Quem for ao evento, que tipo de tendência vai ficar conhecendo ou ter um conhecimento mais aprofundado? Nossa intenção neste evento é concentrar a informação em cloud computing, mas nós vamos tocar em várias outras coisas importantes do nosso portfólio. A Red Hat há muito tempo deixou de ser uma empresa de um produto só e hoje ela é uma empresa que tem soluções de muitas naturezas, de visões interessantíssimas para, mais uma vez, acrescentar inovação à empresa, melhorar a agilidade, melhorar a eficiência operacional. Então nós temos uma vasta gama de alternativas que vamos comentar. Mas nesse caso especificamente, a ênfase vai ser em cloud computing. Cloud computing é uma tendência importante e nós temos soluções que se compõem para entregar algo novo, algo que o mercado tem solicitado às empresas e a Red Hat é um grande fornecedor nessa direção. Você mencionou o cloud computing. E o OpenStack é tido por muitos analistas como a segunda grande onda do open source depois do Linux. Como a Red Hat está vendo isso e como que o OpenStack, junto com as soluções de cloud computing, podem impulsionar os negócios da empresa aqui no Brasil? É fato. Eu diria que o OpenStack é a nova plataforma. Da mesma forma que o Linux foi extremamente útil como uma alternativa eficaz, de grande escala para sistema operacional em ambiente de data center, O cloud computing exigiu também uma infraestrutura que atendesse os requisitos técnicos dessa nova tecnologia. O OpenStack é a resposta da comunidade a essa necessidade de uma nova infraestrutura. E a Red Hat tem uma implementação líder no mercado de OpenStack. Nós vamos apresentar isso com detalhes, com case de usos. Nós vamos falar também de empresas que já estão utilizando isso com sucesso. E mostrar como qualquer empresa no Brasil pode se beneficiar como um usuário do OpenStack, instalando em seu data center, ou usando uma cloud pública, ou fazendo uma cloud híbrida, para se beneficiar desta nova tecnologia.